E aqui estão, cara. E nascesse contentíssimo, não importa. Tivemos aqui algumas pessoas que não puderam ouvir por alguns motivos. E eu precisava de alguns lugares... Oh, espera aí. Ele está aí confusão. Oh, Walter, está aí confusão. Está aí o malto de Berge que é deste lado, está aí deste lado. Eles não sabem de onde é que são.